Quando eu te vi na minha frente Vi que o amor é tão diferente E eu inocente, caí sem querer Foi de repente, nem deu pra perceber Eu acho que virei, meus pés saíram do chão Eu posso até voar, seguro meu coração E até me bilisque, será que é ilusão? O que eu senti não dá pra eu explicar ou cantar Numa canção Numa canção E o que? Essa parte que ninguém sabe Quando eu te vi, logo pensei É o amor que eu sempre sonhei Meu coração então disparou Quando você sorrindo me olhou Eu acho que virei, meus pés saíram do chão Eu posso até voar, seguro meu coração E até me bilisque, será que é ilusão? O que eu senti não dá pra eu explicar ou cantar Numa canção 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 A CIDADE NO BRASIL